Olá, sou o Fernando Zarr, participei do movimento estudantil no IE, SEFAM, fui fundador da União Municipal de Estudantes Secundaristas, o MESA, e fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da Uni Toledo. Eleito, fiscalizarei o Executivo e apresentarei projetos de lei de interesse da população. Meu gabinete estará sempre de portas abertas para você. Quem é de luta tem compromisso. Para mudar de verdade, vote Fernando Zarr, 13456.